Olá pessoal, eu sou Cláudio Mendes. Hoje nós vamos falar do Toyota Ravey 4 2018. Por dentro e por fora carros é o meu canal no YouTube. Tem como objetivo principal mostrar os veículos por dentro e por fora com o máximo de detalhe possível. Inscreva-se em meu canal. Vá nessa parte onde está escrito, inscreva-se, clique e inscreva-se em meu canal para a gente estar falando sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade. O Toyota Ravey 4 2018 chega na versão 2.0 4x2 e pode ser comprado nas cores. Prata névoa, cinza granito, preto eclipse, bronze metálico ou branco perolizado. Em relação ao motor, é um 2.0 litros de 16 válvulas, tem 145 cv de potência e 19,1 kgfm de torque, sempre a gasolina. Em relação ao consumo, este motor faz 9,5 km por litro na cidade e 10,9 na estrada. Acelera de 0 a 100 em 12,6 segundos e tem uma velocidade máxima de 170 km por hora. Em relação às medidas são, comprimento 4,60 metros, entre-eixo 2,66 metros, largura 1,84 metros, altura 1,71 metros. Tem um tanque de combustível para 60 litros e a capacidade do porta-malas é de 547 litros. Vem com roda de liga leve de 17 polegadas. Freios a disco nas quatro rodas. Transmissão CVT sequencial de sete velocidades. Direção eletroassistida progressiva. Tração 4x2. Principais itens de série da Rave 4 2018 são ar-condicionado digital de duas zonas, rádio AM FM CDPA MP3 conexão Bluetooth, compatível com iPod, iPhone, com tela de 7 polegadas sensível ao toque, com sete alto-falantes e antena no teto. Aviso sonoro de faróis ligados e chave na ignição. Banco do motorista com ajuste elétrico, revestidos parte em couro, parte em material sintético, banco traseiro bipartido 60x40, moldura cromada nos vidros laterais, para-choque dianteiro pintado na cor do veículo e com detalhe cromado, retrovisor externo na cor do veículo, vidros verdes, airbags de joelho, de cortina, frontais e laterais, 4 alças de segurança, alerta sonoro para a utilização dos cintos de segurança, apoio de cabeça dianteiro com regulagem de altura, apoio de cabeça traseiro para os 3 ocupantes com regulagem de altura, câmera de ré, cinto de segurança dianteiro de 3 pontos com regulagem de altura e pré-tancionadores, cinto de segurança traseiro de 3 pontos, controle de estabilidade com assistente em subida, faróis de neblina com moldura cromada, imobilizador por código eletrônico na chave, backlight, luz de neblina traseira, trava de segurança nas portas traseiras, travamento automático das portas, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, sistema de assistência em frenagem de emergência nas 4 rodas, sistema EBD e ABS, coluna de direção com regulagem de altura e profundidade, computador de bordo, partimento para armazenagem de ferramenta no porta-malas, console entre os bancos dianteiros com porta-copos, controle de velocidade cruzeiro, desembaçador e limpador do vidro traseiro, estepe temporário, limpador do para-brisa com temporizador de velocidade interminente, luz de cortesia no porta-malas, luz de leitura no teto, individuais, maçanetas externas na cor do veículo, espelho de cortesia para o motorista e passageiro, no para-sol, relógio digital, retrovisor interno eletrocrômico, retrovisor externo com regulagem elétrica, eletroretráteis com indicadores de direção, sistema multimídia integrado ao painel, destravamento das portas por proximidade da chave, sistema de ignição simplificado ao toque de um botão, teto solar elétrico, tomada de 12 volts, vidros elétricos com sistema de um toque, volante revestido em couro com comandos de áudio integrados, aerofólio traseiro, barras longitudinales do teto, faróis de LED, lanternas dianteiras com luz diurna e lanternas traseiras de LED. Então pessoal, eu criei um novo canal exclusivo para vendas de veículos que chama Por Dentro e Por Fora Carros à Venda. Se você tiver um veículo para vender, é só fazer um pequeno vídeo e mandar no meu WhatsApp que estará aí embaixo na descrição do vídeo. Esse canal serve para a gente vender os veículos e também conhecer um pouco mais sobre os carros, ok? Me envie o vídeo, pode ser sem narração mesmo, tá? Aqui eu estarei colocando a narração. O WhatsApp e o link deste canal está embaixo na descrição deste vídeo, ok? Em relação ao preço, o Toyota Hive 4 2018 sai a partir de R$ 159.290. Então é isso aí pessoal, eu quero ouvir a sua opinião a respeito do Toyota Hive 4 2018. A sua opinião é muito importante para o nosso canal. Escreve embaixo nos comentários o que você acha deste Toyota. Eu vou deixar aqui mais 4 vídeos no meu canal para vocês darem uma olhada, tá? É só clicar no vídeo e assistir. Se você gostou desse vídeo, dá uma compartilhada, inscreva-se em meu canal, dá uma curtida aí no YouTube, ok? A gente vai estar falando sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade. Obrigadão! E aí E aí Obrigado.